Olha só um belo corte, carne nobre, fresquinha, Madri Supermercado tem um açougue incrível com variedade. Você encontra aqui, ó, frango, tem linguiça, o atendimento é personalizado, tem os congelados também. Então não perca tempo e venha conhecer Madri Supermercado. Agora você pode ser um cliente VIP e, claro, ter descontos mais que especiais. Pra isso você tem que baixar o aplicativo, aproximar seu telefone no QR Code e assim se cadastrar, pronto. Você tem acesso à variedade e tem o e-commerce também, você recebe aí no conforto da sua casa. Vai acessando o site madri.com.br. Mas não para por aí não, tem muito mais, tem verduras, legumes, tem inúmeros rótulos de vinhos. E aí, gente, você vai encontrar produtos pra pet também, tem o bazar pro seu dia a dia, higiene, beleza. A padaria é uma delícia, eu já provei pãezinhos, tem doces aqui. Pra fazer aquela feijoada também no domingo, tem opções, madri.com.br.